Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa amanhã. Você sempre quis. Fiz internet wi-fi de qualidade na sua casa. Promoção O Dia Vivo Box. Saiba mais, né? Esquisição na página 11 de O Dia. Começa amanhã. É computador. É computador. É internet. E é... E é o que? E é... Telefone fixo, né? Telefone fixo, internet, wi-fi. Promoção O Dia Vivo Box. Saiba mais, desquisição na página 11 de O Dia. Começa amanhã, viu? É verdade. E o Jornal André Amorim... Ah, e o selo da coleção Fitness e Saúde está na página 21 de O Dia. E o Jornal André Amorim, agora sim, começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber o ano mais. O Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domínio, o Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0124-610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar. Comentário. Elogio. Sugestão. Ou crítica. Reuniões. Sexta-feira. Sete e meia da noite. E domingos. Às dez da manhã. E o e-mail. Brasil. Arroba. CAGBRASIL.COM E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E soeiras, olhe-me-vos. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o reaço o seu daio. Dia segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br E soeiras, olhe-me-vos. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 Km. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Um dia João estava em frente à igreja com uma vara matando formiguinhos e falando Droga, errei! Droga, errei! Aí chega um padre e fala para o menino Filho, não mate essas formiguinhas! Ele olha para a cara do padre e continua Droga, errei! Droga, errei! Aí cai um trovão e diz assim Sim, sim, padre! Aí vem uma voz Droga, errei! As notícias, por favor! Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia A polícia já conta as horas para libertar a Rocinha Começou a contagem regressiva para a ocupação da maior favela do Zona Sul A polícia civil fará um choque de ordem Depois será a vez de Bob subir o morro até a instalação de UPP Para dificultar sua captura, o traficante nem dorme em três casas diferentes Detalhes na página 6 do dia Na coluna de Léo Dias, nas páginas 54 e 55 Neymar faz farra em alto mar Muitas gatas em iate de luxo Com sunga de dálmata, atacante passou a tarde de ontem Curtindo a vida adoidado no mar do Guarujá, São Paulo Cercado por amigos e lindas mulheres Foi uma festa de família Jurou a morena Carol Abranchas Que participou de reality na TV E diz estar saindo com craque há três semanas Nas páginas 4 e 5 na sessão Rio de Janeiro Cadeia é a espada do crime E presos saiam da cela até para roubar Isso em nova figura, hein? Olha só Entre as páginas 24 e 26 do dia Falta um dia População se mobiliza para passear até de amanhã na Candelária Nas páginas 44 e 45 na sessão dia D Snoop Dogg chega ao Brasil provocando Eu vou fumar maconha É... Vamos ver que bicho que vai dar, né? No show do Snoop Dogg Milhares de freias são violadas por sacerdotes católicos em 23 países Estou seguro de que você já escutou uma piada Caráter sexual sobre freias e padre e sobre o que fazer entre eles Pelo menos na América Latina é muito comum Mas de acordo com a revista Governo Governo Agora O Vaticano Revelou que ao menos em 23 países existem milhares de casos de freias Violadas pelos mesmos sacerdotes católicos Onde estão prestando seus serviços E que altos e hierarcas da igreja Têm conhecimento e consciência de que os padres têm assediado carnalmente e violentamente as freias As piadas se converteram em realidade e de gracioso passou a ser trágico O relatório sobre o tema confirmou que os sacerdotes antes recorriam a prostituta Mas agora decidem assediar sexualmente as freias especialmente para não adquirir alguma doença de transmissão sexual Imagino que os padres preferem violar uma freia ao usar preservativo como uma prostituta E assim não desrespeitar ou desobedecer aos desejos do maldito 16 Como é chamado pelo site o Papa de 16 Sobre o uso de contraceptivos e profiláticos O relatório também revela que alguns abusos são consequência própria da estratificação eclesiástica Que por poder e dinheiro os sacerdotes ganham favores sexuais das freias Há alguma diferença entre um padre da Idade Média e um do século XXI? Nenhuma Agora todos os padres católicos Não, nem todos né, vamos combinar, nem todos São mais violentos e aberrantes do que nunca antes Conrad Murray diz que Michael morreu pedindo mais propofol A revelação foi feita em um documento Conrad Murray diz que Michael morreu pedindo mais propofol Conrad Murray alega que as palavras finais de Michael Jackson foram mais leite Que supostamente seria uma referência ao anestético porpofol de cor branca Droga que acabou matando o popstar Murray foi considerado culpado no fim de seu julgamento na segunda-feira dia 7 por aplicar a dose fatal do anestético em Michael Em um documentário que começou a ser gravado 5 meses depois da morte do cantor E que se há exibido entre eles o mundo inteiro a partir de sexta-feira dia 11, Murray conta Ele pedia, implorava que eu lhe desse mais leite porque era a única coisa que funcionaria Ele realmente não conseguia dormir O médico também descreveu a aparência do cantor na noite em que morreu no dia 25 de junho de 2009 Você já viu a imagem de Thriller quando estava maquiado para parecer um morto vivo? Ele parecia daquele jeito histérico Tito Jackson, irmão de Michael, disse após o julgamento que Murray deveria passar o resto da vida na prisão E não pegar uma pena máxima de 4 anos A sentença de Murray será promulgada no dia 29 de novembro E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Mônica Iosi revela que é agredida por políticos em Brasília A repórter CQC admitiu que algumas vezes chega a chorar A única mulher da trupe do CQC, Mônica Iosi, disse que às vezes chora após as entrevistas que faz com políticos em Brasília A declaração de Mônica está na edição deste mês da revista TPN, escrito para mulheres Às vezes eu choro, nunca na frente dos políticos, claro Mas quando sou agredida verbal ou fisicamente Fico triste por imaginar que uma pessoa deveria estar ali para ajudar o país E está fazendo justamente o oposto Disse Mônica a publicação Repórter CQC explicou ainda que antes de publicar o Congresso Nacional Nunca tinha acreditado em energia negativa Mas depois que piso lá, tô de pé O Congresso Nacional me consume demais Saio de uma moída como se tivesse feito trabalho braçal Quanto a Mônica TPN Ainda em entrevista, Mônica fala também sobre a morte do seu pai quando ela tinha apenas 16 anos Fiquei mais independente e passei a fazer as coisas hoje Porque aprendi que o amanhã talvez não exista mesmo Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho, edição 1781 de hoje Quarta-feira, nove de novembro de 2011 Fica por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser Tchau, pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, pessoal A cobertão Angelical contigo, hein? Assim é Fui! 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 Fui!